Olá, seja bem-vindo à nossa prática de respiração consciente, a prática número 3 de respiração consciente. Vamos focar a nossa atenção de maneira proposital e intencional aqui no momento presente. A essa altura já deve saber que a nossa respiração é uma força vital, porque a inspiração fornece oxigênio a todas e cada uma das nossas células e a inspiração é o que libera os resíduos e o dióxido de carbono. Então hoje a nossa prática vai ser realmente assim muito simples. O que eu lhe peço é que encontre uma posição confortável e deixe o corpo bem alinhado e não precisa fechar os olhos. Eu peço mesmo que faça com os olhos abertos essa prática, fixos num ponto para não haver tanta distração assim ou num algum objeto que tenha mais próximo de si. Eu vou tocar hoje o nosso sino tibetano. Então eu peço que foque a atenção no som a se dissipar no ar. A partir de agora. Eu peço apenas que leve a sua atenção a essa atividade automática que é a nossa respiração. O seu corpo respira sem você pedir por você. Então deixe a sua consciência seguir a sua respiração. Eu vou pedir para que você não tente ou que tente não alimentar grandes expectativas quanto a essa prática de hoje. Só estamos a tentar perceber o ar a entrar e a sair do nosso corpo. Enquanto você inspira infla a barriga infla a barriga e depois esvazia soltando o ar. E se por acaso alguma preocupação ou impaciência surgir mantenha a sua consciência e a sua atenção aqui. obviamente eu não quero que saia desse programa desse programa de Mindfulness a odiar a sua consciência e a sua atenção elas são o que são elas demandam elas demandam a consciência e a atenção demandam uma energia voluntária que muitas vezes não é fácil mas torna-se cada vez mais suave quando não colocamos muita pressão nisso. Portanto agora ao inspirar nutre o seu corpo com oxigênio com ar com ar novo e depois libere qualquer tensão ou compressão na sua inspiração e note as sensações que surgem no seu corpo quando você libera isso através da sua respiração. quando soltar o ar tente perceber as sensações do seu corpo faça isso mais umas duas ou três vezes sinta o ar entrar e a sair pelas suas narinas pela boca e agora novamente para encerrar eu vou tocar o sino tibetano novamente acompanhe o som expanda agora a sua consciência para o ambiente que está nesse momento observe o que está à sua volta e observe tudo isso que está à sua volta com curiosidade como se fosse a primeira vez que tivesse a olhar para aquilo perceba também os sons que estão pisando isso aqui dê mais uma respirada e volte ao fluxo normal da sua vida até a próxima Obrigado.